Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Eligiuca Viviani e eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando as fotos que eu recebi e que eu pedi pela internet, pelo Foto Brasil. E saiu super em conta. Eu mandei revelar 200 fotos e saiu por R$ 86,00 já com o frete incluído. Então eu quero compartilhar esse momento aqui com vocês, porque muita gente tem dúvida se dá certo, se funciona mesmo. Então acabou de chegar minha caixinha, tá embalada e eu vou abrir junto com vocês. Ah, e eu tô usando máscara. Por quê? Pra gente daqui um tempo, um ano, dois anos, a gente lembrar desse momento que o país viveu, que foi um momento, assim, de muita tensão, de muita preocupação, ansiedade. Então, por isso que eu tô usando máscara hoje. Bom, então vamos lá. Agora eu vou abrir aqui com vocês. Vem tudo embaladinho. Já tirei o plástico. Agora eu vou abrir. Ai, ai, ai. Não tô achando aqui como que abre. Descobri, ó. E tam, 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 tam. Ai, gente, chegou. Olha. Olha. Tudo isso de foto. Aqui dentro. Não sei o que é isso, eu vou descobrir. Que lindo. E vem mais uns coisinhos de mensagem. Bom, vamos abrir as fotos pra ver agora? A primeira é uma propaganda. Gente, aquela que eu postei. Nossa, amei. Gente, é muita foto. Oi, Vitor Hugo. Oi. Agora eu vou dar uma olhada em todos e volto e falo o que eu achei. Bom, meus amores, agora eu dei uma olhada em todas as fotos e eu vim falar sobre a minha opinião pra vocês. E eu separei algumas fotos pra mostrar pra vocês. O que que eu achei da revelação? A revelação? A revelação... Deixa eu mudar aqui que eu acho que o fundo tá muito claro. Tá difícil pra ver. Ó, por exemplo, essa daqui, ó. Cortou a minha cabeça. Então, eu não achei assim a revelação 100%. Vale a pena? Pelo tanto de foto que você consegue revelar e pelo preço. Então, mas sem dúvida, algumas fotos você vai perder. Por exemplo, essa é uma das fotos que eu vou perder. Tem outro detalhe. Aquelas fotos que eu tinha tirado com o meu celular e que estavam salvas no meu celular, elas saíram melhores. Tanto é que quando você coloca, fica uma carinha verde. E essa daqui, eu me recordo que ela ficou vermelha. Por quê? Porque é uma foto que eu tirei com uma câmera que eu tinha muito antiga. Essa foto aqui é de 2014. Aí, da câmera, eu passei pro Facebook. E depois eu puxei do Facebook e salvei na minha câmera pra poder enviar. E ela tinha ficado vermelha. Então, ela ficou um pouquinho desfocada. A qualidade dela, quando fica vermelha, não é a mesma. E nem quando fica amarela. Ela fica um pouquinho desfocada. Aquelas que ficaram verdes, a qualidade vem melhor. Olha. Essa daqui tinha na câmera. Ó. E eu pedi com brilho também. Depois, eu vi comentários das pessoas falando pra pedir a fosca, que vem melhor. Olha. Gente, aproveitei. Peguei todas as fotos que eu tinha pra revelar. Então, na verdade, eu achei que super compensa pelo valor. R$86,00 por R$200,00 e duas fotos. Aqui, ó. A praia que a gente ficou agora em janeiro. Lá no fundo, o hotel que a gente ficou. Mamãe, descobre o que é isso. Olha. Essa daqui foi uma do Vitor Hugo. Lá na praia do Dentista. A gente fez com o fotógrafo, que ele tinha uma máquina especial. E eu paguei R$25,00, acho que foi, por 10 fotos. E depois ele me enviou no WhatsApp. Essa aqui também, ó. Mamãe, o que que é isso? Então, gente, é isso. Eu vim repartir com vocês e dividir com vocês o que eu achei sobre as fotos. E sobre o valor e como que vem certinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se eu souber responder, eu vou estar respondendo. E as fotos foram reveladas pelo Foto Brasil. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo.